O ministro da saúde, Alexandre Padilha, esteve hoje em Salvador. Veio ver de perto o trabalho dos médicos estrangeiros. Leane é moradora do bairro de Nova Constituinte e sempre que vinha a unidade de saúde da família, ouvia a mesma história. Não tem médico. Voltava para casa para se tratar em casa. O posto de saúde do bairro Nova Constituinte não tinha médico fixo há nove anos. Hoje, a unidade, a única para atender uma população de cerca de 15 mil habitantes, recebeu a visita do ministro da saúde e do prefeito da capital. Dois estrangeiros do Mais Médicos estão atendendo aqui desde o começo da semana. Um deles é este angolano. Tem doenças como gripes, constipações que são muito habituais. O doutor Francisco trabalha aqui nessa sala. Nesse momento realiza um atendimento. A Bahia recebeu 103 médicos na primeira fase do programa, 59 estrangeiros ou formados no exterior. Parte deles ainda não pode trabalhar, porque não recebeu o registro do Conselho Regional de Medicina, o CREMEB. A Secretaria Estadual de Saúde espera resolver as pendências até o dia 4 de outubro. Salvador recebeu 17 profissionais do Mais Médicos, 12 brasileiros e 5 estrangeiros. Seu Reginaldo aprovou o atendimento. Vem o médico, a gente está fazendo o negócio melhor. As pessoas estão muito felizes, porque agora vão ser atendidas com qualidade. Então essa parceria do governo federal com a prefeitura municipal vai permitir melhorar a qualidade do atendimento médico na cidade de Salvador. O ministro Alexandre Padilha comentou o impasse com os conselhos regionais de medicina e considerou o programa um primeiro passo para resolver os problemas da saúde pública do país. Além desse impacto imediato, eu não tenho dúvida nenhuma que com o fortalecimento da atenção básica, com a presença de médicos comunenses que se dedicam a estar junto da comunidade, aos poucos nós vamos mudando uma certa mentalidade que ainda existe no SUS, de que saúde só se faz dentro de hospital, com equipamento entre o paciente e o médico, que você não pode fazer nada se não tiver a tomografia. A gente vai construindo um SUS mais saudável, menos doente e mais perto de onde as pessoas vivem e moram.